Pra você poder fazer a outra pessoa voltar pra ti, se prepara, você vai passar por essas fases e vai ter que entender tudo isso que eu vou te falar agora nesse vídeo, vem comigo. Seja você quem for, um guerreiro, uma sereia, o comportamento é o mesmo no início. Presta atenção, você foi rejeitado, você tá triste, tá abalado, a outra pessoa jogou na sua cara uma quantidade de informações que 98% são falsas, começa por aí. É fato. Por mais que você tenha errado, você não é esse monstro, ok? Mas a outra pessoa faz questão de destacar pra você e pro mundo que sim, você foi a pior pessoa do mundo, você não presta, você não deu atenção, que tudo isso que está acontecendo agora com a nossa relação, você foi o culpado, né? Ou seja, dá até pra gente analisar uma coisa, é um anjo, só pode ser um anjo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Porque se você fez tudo isso, então, meu Deus, ela é o anjo. Só que tem um conceito aí que tá implícito e você precisa começar a entender. Não importa o que ela tá falando com você, tudo isso vem da mágoa. Então, assim, é óbvio que esse rio de águas sujas só sairão coisas sujas. Então, deixa eu falar. Não entra na frequência. Ah, Jack, mas não é fácil. Eu não tô dizendo que é fácil. Eu tô dizendo pra você não entrar na frequência. Não comprar essa ideia. Por quê? Porque você tá abalado. Então, as ideias que estão chegando sobre você e para você, peraí, elas não coincidem com quem você é, entendeu? Você não é isso. Você é muito mais. Essa pessoa se divertiu ao seu lado, deu risada, tiveram momentos juntos maravilhosos, ela fez questão de destacar que viveria ao seu lado a vida inteira, concorda comigo? Você sabe o que eu tô falando. E como, de repente, ela diz pra você que você é um monstro? Resumo da ópera. Tá errado. Isso são mágoas. E, olha, e pra ajudar, diante disso, essas mágoas, ainda tem as pedras do rio. Quais são essas pedras do rio que eu tô criando nessa analogia? As pessoas que têm inveja de você e inveja da relação que vocês tinham. Então, tem muita gente que meteu o dedo nesse término seu aí. Pode acreditar. Tem mãe, pai, irmão, cunhado, 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 um posse, uma coisa. É claro. E tem muitos detalhes aí. A melhor amiga. Na verdade, assim, se você analisar de perto, você vai ver que ela recebeu um monte de crítica construtiva de quem não construiu nada, não fez nada. Putz! E é isso que você precisa começar a se conscientizar. Quem é essa pessoa que tá trazendo essa narrativa negativa até você? É só uma pessoa que está muito magoada. Claro, aí eu chego em você. Muito disso vem do seu comportamento. A negligência de dar atenção ao seu relacionamento. A falta de paciência pra poder escutar a outra parte, porque mulher gosta de falar. O guerreiro nem tanto, mas mulher gosta. Tudo isso vem acontecendo. E já não vinha de agora não, hein? Não foi do nada. Isso já vinha de tempos. Ok? Você vai clicar no link agora. Vai baixar esse e-book sobre Reconquista. Valeu? Se inscreve. É gratuito. Quando você começa a entender, na verdade, tudo o que aconteceu para o desfecho, né? O término da relação, aí você fica mais consciente. Sabe aquela coisa do tipo, você chegou, quer arrumar a casa. Tá uma bagunça. Você tem que começar por algum lugar. Mas você tem que entender que antes de começar a sua arrumação, você tem que saber aonde cada coisa vai se encaixar. Onde é que você vai guardar cada objeto, cada item. É assim no relacionamento de Reconquista também. Você vai ter que entender que tem coisas que você vai precisar mudar. Não por ela, mas por você. É natural. E é claro que quando você muda a sua história, você beneficia a todos que estão embaixo de você. Claro, sua ex, seu relacionamento, ele está embaixo de você nesse momento. Porque um grande relacionamento de verdade, a mulher não está à frente, não está atrás. Ela está do lado. Ela está ao lado do guerreiro. Isso é fato. O casal forte, ambos estão lado a lado. Isso é real. Mas nesse momento, ela está abaixo de você. Por quê? Ela sai perdendo. É fato. Quem termina um relacionamento sempre sai perdendo. Eu estou me referindo a relacionamentos normais. Não estou falando de espancamentos, agressões, aquelas coisas, agressões verbais. Nada disso. Estou falando da coisa normal. Então, seguindo essa linha, a narrativa é essa. Você tem que estar pronto para virar o jogo. Precisa mudar muita coisa. Você vem errando. Quer ver uma coisa que eu vou levar você a pensar? Você está aqui vendo esse vídeo e até então não sabia que existia um coach de relacionamentos. Você não sabia que existia terapias de casal. Você já ouviu falar. Mas, de alguma forma, você nunca passou perto para tentar entender como é. Ok? Existem profissionais nessa área maravilhosos que poderiam te ajudar. Mas agora que terminou, eles não vão ter essa força. O que você precisa é algo mais direcionado. Um coach de relacionamento. Você precisa primeiro se identificar com essa pessoa. Assim como você está vendo o meu vídeo. entender que o meu conceito de direcionar é exatamente parte da mesma premissa que você também subentende que é correto. Então, a gente já cria uma conexão. Você sabe disso. E aí sim, você fala. Pô, o Jack pode me ajudar. Somente o Jack pode me ajudar. É fato. Porque para que eu te direcione, você tem que aceitar o direcionamento. Não é simplesmente falar assim, contratar qualquer um. Tem muita gente boa. Mas você tem que se identificar com as pessoas. Senão, não vai dar certo. A pessoa vai dizer para você, você tem que fazer A, B e o H. Você fala, eu não vou fazer. Quem ele pensa que é? Pô, só é a pessoa que está tentando te ajudar em cima de um investimento que você fez. Mas você não consegue filtrar isso muito bem porque está abalado emocionalmente. Então, o que eu estou mostrando para você nesse conteúdo é que tudo isso faz parte do projeto de evolução e reconquista. Você primeiro tem que mudar a sua mente, a forma de se entender com você mesmo. Precisa aceitar ajuda. É necessário se permitir ser ajudado. Então, aí você vem, alinha, fala com a equipe, contrata sessões de coach. Vem, vai ser um prazer. Eles vão agendar. A gente vai se falar. Videoconferência. Eu vou ouvir tua história. A gente vai seguir junto nesse projeto. Olha aí que legal. Tem acompanhamento, tudo. Aí a equipe te explica. O que eu estou levando você a pensar é, tudo tem um projeto acontecendo, tem um processo para acontecer. Você tem que estar pronto para passar por isso. Ah, eu vou comprar um curso que é mais fácil, não quero ninguém falando comigo. Ok, vai no curso, Reconquiste 6.0, vai te ajudar. Mas se você está abalado, ansioso, nervoso, chateado, vai seguir a risca o que o curso está falando? Eu duvido, não vai seguir, entende? Então, agora, se é uma questão financeira, é claro que o curso é o melhor investimento nesse momento. Mas se não é, a mentoria, sem sombra de dúvidas, assim, quilômetros à frente, é o melhor investimento. Ok? Agora, seguindo nessa mentalidade, primeiro que você já entendeu que vai permitir ser ajudado, você já conheceu a pessoa que vai te ajudar e entendeu como fazer isso, Quais são as consequências disso? Exatamente, a outra parte vai começar a ver você diferente, a narrativa vai se tornar outra, a forma de você responder algumas perguntas que ela te faria no dia a dia, até provocações, serão totalmente diferentes e elas são direcionadas. Aí sim, a outra parte começa a entender que é o que a gente usa muito, psicologia reversa. Eu o deixei, mas parece que ele está melhor do que eu, como pode isso? Na verdade, quando eu gerei curiosidade na outra parte, imediatamente ela começa a querer saber mais sobre você. E isso faz com que a cabecinha dela comece a computar se o fato de ter deixado você foi a melhor opção. Será que, de repente, se ela tivesse conversado com você, talvez você não tivesse buscado essa evolução que você está buscando agora? Hã? É isso que a gente tem que provocar na outra mente. Claro que tem a palavra certa para começar a usar, tem os tipos de gestos corretos para começar a usar, um comportamento todo diferenciado, que você não vai encontrar nada nos vídeos, porque isso é direcionado exclusivamente para cada um, ok? Então, tem muito mais acontecendo sobre relacionamento e reconquista. Mas você tem que estar pronto para dar o primeiro passo. Aí sim, o jogo começa a virar. A outra parte, abalada, emocionada, você acha que ela realmente tem certeza disso? Você sabe que não tem. Precisa de muito mais conhecimento. Na verdade, ela está sufocada. E nesse sufoco, aquelas pedras que ficam na beira do rio, lembra? Então, ela começa a emitir algumas ondas de tristeza, de chateação e as pedras respondem. Como? Explodindo, né? Dizendo, ó, sai fora. Vai viver sua vida. Você é linda. Você é lindo. Você merece mais. E nem coisas. Mas ninguém está preocupado com a relação de vocês, os filhos. Ninguém com os filhos de vocês. Nada. Então, é só você e ela nesse momento. Mas a Reconquista, ela parte de você. Cara, se inscreve no canal para ter mais dicas como essa todos os dias. Não perde nenhum time. Se inscreve. Fica. Comenta. Compartilha com algum guerreiro que deve estar passando pelo mesmo problema que você. Você vai ver que quando você faz isso, você começa a ter uma energia boa. Compartilhar conhecimento é maravilhoso. Vai e faz. Se inscreve aqui no canal. Tamo junto. Tá bom? Precisando, como eu disse, fala com a equipe lá. Se demorar um pouquinho, não se preocuparão. A agenda sempre lotada, graças a Deus. Mas, sua hora vai chegar. Vê com eles o melhor dia e horário. Vai ser um prazer te ajudar. Tamo junto. Shalom.